Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos do curso Prescrição e Periodização na Musculação para Hipertensos, nesse novo módulo do curso aqui de Avaliação e Prescrição para Idosos. Você acompanhou uma série de informações que a professora Rafaela trouxe para você, tudo com base científica, mostrando os artigos, as diretrizes, os apontamentos para a prescrição, o exercício físico, todos os cuidados que nós devemos ter juntamente ao paciente hipertenso ou a paciente hipertensa. Nesse sentido, os próximos vídeos que você vai assistir agora são abordagens mais vinculadas com a prática propriamente dita. Então, essa parte agora de finalização do módulo vem comigo, beleza? Então, eu vou passar para você alguns princípios de prescrição da periodização do treinamento para hipertensos, tudo com base. Nós vimos também, inclusive, lá no outro módulo, juntamente com o professor Luiz Fabiano e eu vou mostrar para você uma prática também. Eu quero que você preste bastante atenção na prática e depois eu volto aqui para a gente discutir o que aconteceu naquela prática e fazer alguns apontamentos para que você possa colocar isso na sua prática profissional juntamente com os seus pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, beleza? Você viu uma série de informações que a professora a Rafaela trouxe? Muitas informações valiosas. Eu tenho certeza que abriu aí a sua mente para a prescrição e periodização para a população idosa e hipertensa, né? Porque a grande maioria dos pacientes são idosos, né? Esses pacientes que têm hipertensão. Não é uma regra, hoje a hipertensão está sendo descoberta cada vez mais cedo, principalmente devido à exposição dos fatores de risco. Por isso, precisamos estar muito atentos no que realmente acontece com essa população, ok? Bom, aqui na questão da periodização, é importante a gente deixar claro que o treinamento de força de forma periodizada pode trazer diversos benefícios para a pessoa com hipertensão. Você viu que a professora Rafaela falou sobre progressão, sobre as faixas de porcentagem de 1RM, a escala de OmniRes que eu já apresentei para você também e eu vou acrescentar também a escala de sentimento, a escala de afetividade juntamente com a escala de percepção subjetiva de esforço no treino. Durante o treinamento você vai ver isso na prática com áudio aberto para você ouvir tudo o que aconteceu, beleza? E o seguinte, se a gente sabe que o treinamento para pacientes com hipertensão deve ser evitado a falha muscular e existe essa possibilidade de prescrição bem abrangente, desde intensidades mais leves até intensidades mais pesadas, mais intensas, a periodização na musculação para esta população também pode ser uma estratégia muito interessante, porque eu preciso oscilar essas cargas também. O que pega um pouco é a questão da frequência semanal e aí como é sugerido pela maioria das diretrizes, pela maioria dos estudos científicos, de 2 a 3 vezes por semana é uma boa frequência para o paciente com hipertensão. Mas claro, se ele tiver condições de fazer mais vezes na semana, é muito importante. Sem contar também o acúmulo de atividade física. Ao invés de usar elevador, usar escada. Se puder evitar, por exemplo, o carro, para quem tem carro, evite o carro, vá caminhando, faça as atividades com mais movimento. Isso é muito importante porque acumular movimento, acumular atividade física também é benéfico quando a gente pensa, por exemplo, no paciente com hipertensão. Então vamos olhar aqui os microciclos que eu propus para você. A escala de repetições e reserva você já conhece, nós já apresentamos aqui, depois eu vou reforçar ela. Mas vamos lá. Pensando num paciente com hipertensão que vai começar duas vezes na semana, o que você pode fazer é trabalhar com aquela faixa onde a literatura sugere. Três séries, podendo ser de 1 a 6. Tem artigos que mostram que paciente com hipertensão pode trabalhar até com 6 séries. Só que o seguinte, tem que pensar muito bem. Você vai fazer 6 séries, dobrar esse volume, principalmente se você trabalhar com 6, 8 exercícios na mesma sessão, vai ficar um volume muito alto. Então é mais interessante ficar próximo das séries de 1, 2, 3 séries. Até uma série serve já, tá certo? Inclusive eu trago isso no meu livro, Teoria e Prática na Musculação, o benefício de apenas uma série no exercício na sessão de treino. Então aqui poderia ser uma série de 12 a 15 e eu trabalhar os 10 principais exercícios, por exemplo, um supino, uma remada, um leg press, caso o paciente com hipertensão tenha condições de fazer isso ou qualquer outro exercício que você esteja imaginando. Sim, poderia fazer uma série, poderia fazer duas séries. Aqui eu coloquei o que vem de base das diretrizes em relação à prescrição do treinamento para hipertensos. Três séries, então aqui terça e quinta, tendo esse espaçamento de 48 horas para um descanso e aqui tem um pouquinho mais de descanso. Exercícios predominantemente básicos e com repetições em reserva de 7 a 8. Ou seja, de 2 a 3 repetições na reserva. Lembra que 10 é esforço máximo, 9 é 1 na reserva, 8 é 2 na reserva, 7 é 3 na reserva. Se por acaso o seu paciente ou a sua paciente hipertenso ou hipertensa puder treinar 3 vezes na semana, na semana 2, tudo bem. O que você pode fazer então? Acrescentar essa sessão e espalhar com uma frequência que permita 48 horas de recuperação e você pode já ondular as cargas. As cargas de treino, quando eu falo nesse caso aqui, volume e intensidade. Porque aqui eu trabalhei com uma intensidade X e um volume Y. A intensidade eu não sei porque aí você vai verificar juntamente com o seu paciente. Mas o volume eu sei, está aqui, 12 a 15. Aqui, se o volume reduzir, o que vai acontecer com a intensidade? Vai aumentar. Então você já tem aquela progressão que a professora Rafa falou para vocês. Você já tem um aumento da intensidade absoluta, que são os pesos dos exercícios, para executar de 10 a 12 repetições e ainda você trabalha longe da falha. Na semana 3, pressupondo que o seu paciente possa treinar 4 vezes na semana, você dobra o começo e dobra o final da semana folgando na quarta, folgando no sábado. Para isso, então, a gente aumenta novamente o volume de treino e reduz a intensidade. Até porque vai aumentar a densidade, não é verdade? Vai aumentar a frequência. Então você segura a intensidade para que o paciente consiga se acostumar. Inclusive, você pode reduzir as intensidades para que se reduza também a percepção subjetiva de esforço, para que ele trabalhe ali com 4 repetições na reserva. Isso vai fazer com que a escala de Omni fique ali entre 4 e 5. Então você vai controlando o treinamento, utilizando as ferramentas que nós explicamos, para que o paciente realmente tenha os benefícios do exercício físico. Nesse caso aqui, eu estou falando só de treino de força. Depois eu vou falar do treino aeróbico, que tem uma outra coisinha, e uma outra surpresinha aqui para você, certo? Já na semana 4, pressupondo também que o paciente tenha 4 vezes na semana como frequência, já entra aqui com 3 séries, 12, 10, 8, 12, 10, 8. E na quinta e na sexta, olha que legal, 14, 12, 10. Ou seja, o método pirâmide. Eu fiz uma pirâmide com mais intensidade nos primeiros 2 dias e uma pirâmide com menos intensidade, mais volume nesse caso, nos 2 últimos dias ali da semana quinta e sexta, trabalhando 6 a 8. Então, olha que legal, lembra que nós discutimos no outro módulo sobre a pirâmide de treinamento e você viu, inclusive, exemplos práticos disso? É uma estratégia para você colocar. Então, a partir desses 4 ciclos de treinamento, a gente pode discutir aqui muitas coisas. Por exemplo, você pode dobrar essa periodização. Aqui eu coloquei um mesociclo de 4 semanas, mas se eu tivesse feito um mesociclo de 8 semanas, eu poderia fazer a semana 1 e a semana 2 dessa forma aqui, a semana 3 e 4 desta forma aqui como está em verde, a 5 e a 6 desta aqui como está em azul, e a 7 e a 8 como está aqui na cor mais salmão. Ou seja, dobrar, simplesmente dobrar, ampliar essa periodização. Mas, Moa, o meu paciente só pode treinar 3 vezes na semana, ele não treina 4 vezes na semana e nem 2 vezes na semana. Sem problema nenhum, você estrutura isso para 3 vezes na semana. Por exemplo, semana 1, você poderia fazer 2ª, 4ª e 6ª, 3 séries de 12 a 15. Semana 2 como está aqui. Na semana 3, 3 séries de 10 a 15, só que aqui terça vem para a 4ª, cai 5ª fora e fica 6ª, certo? Você faz o esperinho. E na semana 4, você pode escolher uma das pirâmides e fazer 2ª, 4ª e 6ª, também é uma possibilidade. Por isso que modelo de periodização, galera, não é para engessar treino. Modelo de periodização serve justamente para amplificar as possibilidades que você tem de prescrição. Eu tenho certeza que você está pensando em outras coisas aí, já, cara, se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui. Mas o mais importante é você fazer o devido controle das intensidades, controle do treinamento. Lembre-se, é muito importante. Tanto carga interna quanto carga externa. Se você tiver condições de fazer isso, faça. É essencial que você faça esses controles. Aqui na EducaFit, por exemplo, já temos vários cursos disso. Para todas as populações no fitness, população corredor de rua, a gente tem tudo isso aqui para você na plataforma. Basta você utilizar com muita sabedoria. Beleza, meus queridos? Então, agora eu vou deixar um desafio para você, tá? Eu quero que você faça 2 mesociclos. Mesociclos 2, cada mesociclo contendo 4 semanas. E eu quero que você utilize essa periodização, que é a periodização ondulatória, usando os métodos de treinamento. Rascunha aí, eu tenho certeza que você vai conseguir. Mesociclo 1, semana 1 à semana 4. Mesociclo 2, semana 5 à semana 8. E ainda vou colocar mais um desafio. Avaliações. Lembre-se que nós fizemos módulos de avaliações aqui também. Como que você vai encaixar essas avaliações? Antes do primeiro mesociclo, entre os mesociclos e depois do mesociclo 2? Ou você vai avaliar somente antes, somente depois? Que tipo de avaliação você vai fazer? E eu te dou uma dica, hein? Para você saber sobre testes físicos na prática, tem o nosso livro que eu já comentei no início desse módulo, né? Manual Prático de Testes Físicos, Agilidade, Velocidade, Força, Resistência e Capacidade de Funcionar. O livro escrito por mim e pelo professor Gustavo Maito. Lá a gente aborda os principais testes e mais de 40 QR Codes espalhados pelo livro. Se você quiser, entre em contato com a gente. Beleza então, professor? Beleza então, professora? Fica esses desafios para você. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço, muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!